É muito gratificante. As nossas crianças, todos os dias, vencem desafios. E hoje, mais do que nunca, está sendo uma noite que está nos provando isso. Não só a nós, mas a todos os familiares e a nossa população que está aqui prestigiando esse evento. Nós temos também alunos de Marabá Paulista, Caioá e de Mirante, porque a APAI atende a esses municípios também. É muito bom, não tem preço, porque aqui é colher o fruto do trabalho deles. Então, nós trabalhamos o ano inteiro, fazemos várias atividades na escola e aqui a culminância desse trabalho é para dizer, olha, deu certo, dá certo e os nossos alunos são muito capazes. Hoje, nós temos 150 alunos e nós atendemos alunos de Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Caioá e daqui da nossa cidade, Presidente Menceslau. É tempo de repensar, é uma nova oportunidade. Então, que todas as famílias aproveitem para renascer junto com o Menino Jesus e para que tenhamos um bom Natal e um 2024 cheio de realizações.